Bom dia, bom dia amigos da ginástica. Aqui é o Muzé Rodrigues, atleta olímpico da ginástica masculina, campeão por americano aqui nessa arena espetacular que nós temos aqui no Parque Olímpico. Estou aqui só para comentar, dar um abraço a todos os amantes da ginástica. A gente pode observar a competição que está com um nível muito bacana, mas estou aqui só para ressaltar mesmo essa festa que a ginástica vem fazendo. A utilização desses equipamentos de legado olímpico, muito importante, não só a aparelhagem, sim as estruturas físicas, recebendo aqui todo o público que gosta da ginástica, acompanhando os melhores atletas do Brasil desde ontem. Combinado com o torneio nacional, isso é muito importante, as crianças, enfim, os fãs dessa galera aí que já está representando o nosso país, servindo de referência então para essa molecada que está chegando. Isso é muito bacana. Fico feliz inclusive de ter feito parte dessa caminhada.